Os estudantes aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, de 2014, podem concorrer a vagas nas universidades portuguesas de Coimbra e do Algarve. As inscrições para a instituição de Coimbra podem ser feitas até 31 de março. Os candidatos devem ter obtido nota mínima de 600 pontos no ENEM. Para a Universidade de Algarve, os estudantes brasileiros podem usar a pontuação do ENEM de 2014 e de anos anteriores. As inscrições podem ser feitas até 2 de março. Outras informações sobre o processo de seleção na internet estão nas páginas das universidades portuguesas que aparecem na tela.